Mas aí você era moleque... Mas você tem mó cara de rico, velho. Você já tem cara de rico. Você devia ser uma grande enganação em Carpicuíba. Eu sempre fui rico demais pra ser pobre e pobre demais pra ser rico. Eu sempre circulei meio no intermédio, assim. Mas aí, cara, e era uma zona meio pesada mesmo, assim, cara? É, eu conheço todo mundo de todos os lugares do planeta. O mesmo jeito que eu sento na mesa do diretor de banco, eu sento no boteco, apesar de eu não beber. Você tá ligado que eu nunca provei álcool, né? Eu não bebo, não uso droga, nada. Mas sento no boteco pra comer churrasquinho com o mano que saiu, tava trancado dois anos. Conheço todo mundo. Mas quando o moleque... Você teve já oportunidade de entrar pra vida errada, das drogas, do crime? Ô, velho, eu vou te contar uma parada muito doida. Eu estudava num colégio público, chamava Aribosan. Super legal o colégio, tá lá até hoje, funciona e tal. E, mano, eu era novo, sempre fui careta, eu nunca experimentei, Ravinha. Não é que eu não uso droga, eu nunca provei absolutamente nada. Só cloroquina. É droga isso aí? É droga, farmáculo é droga. Comprar uma drogaria. A drogaria é uma biqueira com CNPJ, né? Isso. É isso aí. Tá. E aí, cara, eu nunca usei droga, nunca nada. Nunca provei álcool, nunca provei bebida alcoólica, nada. Só que eu sempre andei com todo tipo de gente e eu sempre gostei de gente. Falaram, velho, o cara tem história boa e tal. A diretora cansou, cansou. E eu lembro o nome dela, não vou falar porque, enfim, essa é aquela que eu gosto de esfrega. Sabe quando dá certo? Você fala, chupa, filha da puta. Minha vida deu certo. Eu tenho a Elisabeth Caminha da Silva, professora de português, que ela falava que não ia ser nada da vida. Ela meio que acertou, né? Só que o meu nada deu certo. Ela não era professora, acho que era ela vidente. O meu nada deu certo. É, porra, tá maluco. Deu super certo. Tá bom. Pra quem é, tá bom. É, tá bom. E a tua, e o que ela falava? E ela falava pra minha mãe, cara, você não dou mais anos aí, talvez um, dois anos pra esse moleque ir preso. Ele tá andando com esse pessoal, ele usa muita droga. Eu falava pra minha mãe. Eu falava, mãe, não uso droga. E nunca papo muito reto. Falei, mãe, eu não uso droga. Ela falou, filho, por que ela fala isso? Porque talvez eu ande com a galera que usa muita droga. Meus amigos cheiravam a Tinder na sala. Tirava a meia, Tinder e assistir aula com Tinder. Se sou eu que faço isso, já perco a minha única meia. Então, fala lá, o Rafinha, ainda bem que ele tem dois pés, porque talvez ele reveze a meia, porque se perder um pé, acabou. Ele só tem essa. Por isso que eu não uso droga, porque senão eu ia gastar a minha meia. Eu só não cheiro Tinder pra não acabar com a meia. E aí os caras cheiravam a cola e tal na escola e pulavam o muro. E eu ia atrás, pula o muro. Bum, aí os bichos colam. Aí eu trocava ideia e ficava ali. Só que eu nunca usei nada, mano. Isso foi muito doido. Eu sempre flertei com tudo, mas eu sabia onde era o meu limite, tá ligado? E eu sempre tive muito objetivo, Rafinha. Eu sempre soube que essa parada ia acontecer. Eu sempre quis isso pra minha vida. Sempre quis. E eu sabia que ia acontecer. Não sabia como e nem quando. Mas eu sabia que ia rolar, tá ligado? Eu sempre gostei de arte. Cresci no circo, fiz um monte de coisa. Então, eu sempre gostei. Só que, porra, eu sabia que não era tão simples. Principalmente vindo daquele lugar onde eu tava saindo e com as oportunidades que tinham ali. Mas eu sabia que ia vingar. E ela falava pra minha mãe. Dois anos ou ele tá preso. Não vai ter que internar. Esse moleque é fogo. E eu nunca usei nada. E eu falei, mãe, não, não uso droga. Pode ficar tranquilo. Não uso droga. E ela acreditou? Sim, claro, filho. Tá bom. Você tá falando que você não usa droga porque você vai mentir pra mim. Porque do caralho, né? Depois de muito tempo você deu certo pra olhar pra trás e falar... Não, e eu mudei a realidade inteira da minha família, né? Mãe, pai, irmão. Todo mundo, todo mundo, mano. Todo mundo literalmente, entendeu? E como é que era pra tua mãe te ver, porra, na novela? É, é muito doido. Comercial, você fala, porra, olha isso. O moleque virou... Não, e eu parei de estudar, né, mano? Então, eu tava te falando isso. A escola. E aí, eu, hiperativo, diagnosticado hoje. Todo mundo sabe. Eu sempre sofri de insônia, hiperativo. Muito hiperativo. E eu tive que fazer fono até pra controlar a velocidade da minha voz. Porque, como ator, isso me atrapalhava esporadicamente. Minha cabeça raciocina muito mais rápido que minha língua se mexe. Então, eu... Às vezes dava uns piripaques, assim, o cara trava, tá ligado? Eu falava muito rápido. Ainda falo rápido, mas agora eu consigo... Se eu precisar desacelerar e falar com você em outra velocidade, eu consigo fazer isso de uma forma normal. Entendeu como é que é? Não, você fala rápido. Dá pra oscilar. Mas você fala rápido, sim. E aí, eu falei, cara, eu tô aqui e eu sempre li muito, Rafinha. Esse foi um diferencial. Sempre li, leio até hoje muito, tudo que você imaginar. Artigo, assisto muita... Muita... TED Talks, assisto palestras, assisto tudo que você imaginar. Sempre fui muito curioso. Sempre consumi muita informação, muito conhecimento. Então, chegou um determinado momento que eu tava na sala de aula e a professora falou, ó, agora, pra mim fazer bonitinho pra vocês, eu olhava e falava, peraí, pra mim fazer não é impossível que ela tá aqui ensinando a gente e conjugando errado a porra do verbo. Vai tomar no cu. Aí eu falei, não, toma. Aí eu falava, mãe, eu não consigo ficar aqui. Eu mijo no lixo da sala pra causar furdúncia. Eu me penduro no ventilador. Eu não consigo ficar aqui. Não dá, eu vou trabalhar. E aí eu parei de estudar. E foi trabalhar com? Com tudo que você imaginar. Pintei portão, fui garçom, valer, fui morar fora, fui pizzaiolo, me formei como chefe de cozinha, aí voltei pra cá. Fiz tudo que você imaginar. Pô, tem uma pessoa que tá nas perguntas aqui, tinha perguntado um negócio aqui. Você morou aonde? Em Los Angeles. Quanto tempo? Um. Não sabia que você morava em Los Angeles. Morei no centrão de Hollywood, pô. Eu morei... Sabe o Aroma Bakery Coffee ali na Sunset Boulevard? Sim, sim. Eu trabalhei dois anos no Aroma. Eu fui valer lá, comecei com pizzaiolo. Você é grande lá. É, fui chefe lá. Uma das maiores bakeries da Califórnia, pô. Que do caralho, mano. Aí fiquei lá, assumi como chefe lá. Você morava aonde lá? Na North Fuller com a Fairfax. Você conhece Hollywood bem? Ah, sim. Eu morei um ano e meio agora lá, né? Na North Fuller com a Fairfax. Duas pra cima da Hollywood Boulevard. É bem... É louco isso, né? Porque as pessoas têm uma... Los Angeles é uma cidade muito esquisita, Los Angeles, né? Porque todo o país, toda a cidade que você vai, quando você vai pro lugar quente, você vai pra downtown. É. Los Angeles, se você vai pra downtown, você para no meio dos mendigos. Não, downtown de LA é estranho. O centro da cidade de LA é um bagulho estranhíssimo. É estranhíssimo. O negócio que pega mesmo é Hollywood. É. Eu morava em West Hollywood. É, é onde eu morava. West Hollywood é lá, pô. Exatamente isso. Santa Mônica ali. UCA, tá. Então, eu morava, sei lá, seis esquinas pra cima da UCLA ali, entendeu? É, mano. Aí eu fiquei lá, trabalhei lá e fiz tudo, cara. Tudo que você imaginar. Isso intercalando com... E lá você estudou atuação e tal? Eu fiz um curso, cara, no Lee Strasberg Film Academy, que era uma parada de acting voltado pra cinema. Só que quando eu fui pra lá, eu não sabia falar um hot dog, não sabia falar nada de inglês. Então, eu fiquei trampando um ano e meio no restaurante, aprendi a falar inglês com um monte de mexicano que trabalhava comigo na cozinha ali e tal, com a galera, com os israelenses, o que era todo mundo de Israel lá. E aí, de lá, eu fiz a parada e voltei pro Brasil. Já tinha feito uma alhação, já tinha feito um monte de coisa aqui no Brasil. Só que, pô, nesse meio tempo eu saía da gravação, vinha pra cá de fim de semana e pintava portão na vila que eu morava, porque eu ganhava dois contos de salário, um pau e meio. Falei, caralho, não tá vingando, mano. Eu vivo esse glamour de Projac, saio de lá e volto pra realidade aqui e tô fodido e tal. Aí eu fui e voltei. Quando eu voltei, aí as coisas deram uma clareada. Quando você voltou da gringa? Aí deram uma clareada. Ao começo da construção, foi o que que você acha? Foi Avenida Brasil, que, porra, eu fiz um personagem de quase três meses lá, que eu já voltei um pouco mais forte, tatuado. E aí, bum, saiu o magrelinho cabeludo, voltou um cara mais fortão com umas tatuas. Aí eu voltei diferente. Aí pro mercado entender como eu tava, bum, Avenida Brasil, que foi um absurdo de audiência. Aí passou, sei lá. Foi gigante, né? Foi gigante. Todo mundo que encostou lá, deu uma estourada. Aí eu saí de lá, pulei uma novela e fiz Amor à Vida, que aí foi o divisor de águas na minha vida, onde eu era um mordomo tatuado que pouco falava, mas muito transava na novela das nove. Como a vida deve ser. É. E aí foi isso. Aí do dia pra noite, bum. Aí quando eu olhei, acordei um dia, tinha um milhão de pessoas me seguindo. Caralho, bicho. Caralho, bicho. Caralho, bicho.